Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Vou confessar que até demorei pra fazer esse vídeo sobre o Walter porque não tava pensando em nada muito diferente enfim, falava o mesmo que todo mundo não é minha intenção mas hoje esse post aqui do Atlético dando parabéns pro Fernandinho me fez pensar num mote que eu vou trazer enfim, como se eu faço questionamentos pra vocês falando primeiramente sobre o Walter Walter, no lado do negócio vamos começar pelo lado do negócio faz até sentido, um atacante que vem barato numa posição que a torcida pede muito a torcida entende que precisa mais de um centroavante mais de um camisa 9 muita gente ainda desconfia do Bisoli é um cara que a torcida Atlético tem uma memória efetiva muito legal por tudo que viveu em 2016, 2015 lá no Coritiba sendo muito importante sempre em clássicos foi importante sim em alguns momentos de Série A contra adversários mais fortes que o rival estadual mas o que eu venho trazer pra vocês é o seguinte, cara nessa questão do negócio pode até fazer sentido o Atlético tá muito confortável nessa situação de de se o Walter não, quisesse o Walter não render, se o Walter não der respostas não tem porquê continuar apostando nele, então tudo tá muito na mão do Walter a utilização dele, beleza, mas a partir do momento que você traz um jogador desse você tem que olhar pro campo também, não é só o lado do negócio muita gente falando, ah o Walter joga muito, ah isso a gente sabe que dentro de campo o Walter corresponde cara, o Walter, dê uma olhada lá nos números né, fiz uma pesquisa porque esses 7 sempre são meio incompletos, o Walter não tem 30 participações em gol pelo Atlético pelos números que eu apurei ou gol do Intermarket em quase 70 jogos mais de 70 jogos, enfim, ali na beira dos 70 jogos ou seja, ele não te entrega uma participação em gol a cada 2 jogos isso é um número baixo pra um atacante e se você pegar hoje Pedrinho e Bisoli, que são os atacantes que estão lá eles te entregam mais do que isso só nessa primeira fase de Paranaense, Pedrinho fez 6 gols nesse comecinho de ano, Bisoli fez 4 ou seja, chegar a 16 gols, algo que o Walter conseguiu em duas temporadas é algo plausível em uma temporada pra esses jogadores então acho que esse comparativo é pra ser feito porque muita gente só lamentava, vai tirar o Pedrinho, vai tirar o Bisoli pra botar o Walter mesmo que isso fosse acontecer os números desses jogadores já transformam essa atitude em algo sem sentido porque o Walter mesmo, numa das suas melhores fases por clube que foi pelo Atlético entregou menos do que os jovens que hoje dividem o ataque do Atlético agora a gente já falou sobre mercado, começou a falar sobre campo e o que eu tenho pra terminar pra falar sobre o Walter é que o Walter, existe uma atenção especial não só fora de campo, contando essa questão de balanço mas dentro de campo também porque é um jogador que depende muito que toda a engrenagem do clube jogue pra ele ele é um cara que não tem velocidade pra buscar jogo é um cara que tem até um passe legal, um chute legal mas é um cara que depende muito que o jogo gira em torno dele e quando você tem um Atlético muito coletivo que várias áreas do campo tem destaques por exemplo em 2019 quando você viu um centroavante que foi o Marco Rubem dar duas assistências e não fazer gols numa final de Copa do Brasil isso mostra a importância do jogo coletivo trazer um jogador que dependa tanto das ações dos seus colegas, dos jogadores em volta eu acho que não faz sentido nem pro que o Atlético busca dentro de campo, assim trazer um jogador que é muito paradão na área tem lances dele dando assistência, óbvio que tem mas a engrenagem de jogo do Walter tem até pelas suas limitações físicas que a gente sabe que existem mesmo se ele emagrecer não vai ser o jogador no auge da sua força física isso é pra ser levado em consideração então, um negócio pode até fazer sentido um negócio barato numa posição carente de um jogador que tem o carinho da torcida mas dentro de campo tanto a questão do comparativo com os outros atacantes que estão lá quanto com o estilo de jogo um estilo mais paradão do alto com o estilo mais associativo um estilo mais de um jogo coletivo do Atlético não bate, não dá match como falam nos perfis lá de relacionamento agora, levando em consideração esse post aqui eu falei o título é faz sentido relembrar o passado mas precisa ter um meet enfim, sei lá o Atlético faz um papel muito legal nessa missão de trazer o Fernandinho de volta o Atlético e redes sociais relembra aniversário do Fernandinho sempre marcando o Fernandinho em postagens relembrando a passagem do Fernandinho e o Fernandinho sempre sendo muito recíproco nessas lembranças então, o que faz o Walter esse jogo aqui em 2016 um jogador até mais novo que o Fernandinho não faz esse sentido com o Fernandinho sendo o cara que somaria muito ele varia surrealmente o nível do jogo do Atlético porque um não se cuidou a carreira inteira e o outro sempre foi referência física tanto que hoje joga em outra posição que faz muito sentido então o Atlético precisa entender que os jogadores fazem escolhas carreiras tem caminho diferente e beleza é impossível trazer o Fernandinho hoje de volta mas o Atlético faz um trabalho muito legal nessa tentativa de repatriar um cara que nem jogou tanto por aqui em questão de número de jogos enfim foi importante nas campanhas lá de 2004 e 2005 mas não teve um número de jogos elevado aqui então ainda tem a possibilidade de voltar e continuar essa história completar essa história muito bem porque mesmo com seus 36, 37 anos o Fernandinho ao longo da carreira virou um cara que soma aonde ele for porque como eu já falei intensidade correr o jogo intensidade é você ter certeza e velocidade nas suas ações então um cara que tem um passe muito bom tem um lançamento muito bom tem uma cobertura muito boa então cara quer olhar pro passado completamente justo faz sentido mas o Atlético tem um passado que pode somar não um passado que é uma aposta que as vezes a gente olha e se pergunta por que assim porque o Walter é meio inexplicável mas o Mário Celso Petralha tem crédito aparentemente é uma escolha dele é uma aposta dele vamos ver o que que dá eu não boto muita fé mas como eu falei em questão de negócio vai ser até sentido é um negócio barato um negócio que pode render uma o Walter decidiu no jogo importante ou outro mas que isso também não impeça o Atlético de trazer jogadores no mercado porque um atacante mais um atacante ali ia ser muito útil então essa é a minha opinião acho que o Atlético faz um trabalho muito legal em pensar em trazer o Fernandinho essa ambição é show de bola assim o Atlético que é um clube sempre muito ousado essa questão do Walter acho que é uma aposta segura o Atlético não corre muitos riscos até como eu falei os concorrentes ali no ataque vem dando a resposta uma resposta até maior que o Walter já deu então acho que é pro torcedor se perguntar caramba por que mas é um porquê protegido de toda estrutura e de todos os jogadores que o Atlético tem hoje no elenco o Walter que em 2015 2016 chegou a ser uma referência hoje chega com um peso completamente diferente uma relevância no elenco completamente diferente só pra ser levado a consideração beleza rapaziada então vamos ver aí tem tempo ainda pro futebol contar a gente não sabe o que vai acontecer vamos ver como esse jogador vai corresponder às ações do Atlético e Fernandinho mata a gente volta pra casa não então vamos ver